Com sua posição em favor da reforma tributária que Bolsonaro desaconselhou, Tarcísio de Freitas virou o candidato queridinho da grande imprensa para representar a centro-direita em 2026, mas foi Romeu Zema quem cresceu em popularidade digital. Tarcísio caiu de quase 80% de avaliações positivas para cerca de 65%, e Zema subiu da média de 30% para 47%, segundo a última pesquisa, Quaist, que mede diariamente todas as interações em todas as mídias sociais dos candidatos. Pesou contra Tarcísio as avaliações negativas dos aliados fiéis de Bolsonaro. Embora também tenha aprovado a reforma, Zema não atuou diretamente na linha de frente das articulações. Primeiro, tem que ficar claro, o Brasil precisa de uma reforma tributária. E passou a ser visto pelos bolsonaristas como o mais confiável. Os dois são as principais opções da direita para 2026. Tarcísio está melhor nacionalmente, mas terá um mandato por reeleição pela frente e pode deixar para 2030 a disputa pela presidência. Zema estará livre, leve e solto depois de cumprir seus dois mandatos bem-sucedidos em Minas Gerais. O brasileiro gosta muito. Acho que até é o Brasil todo, não é isso? Agora nós estamos aqui contrariados porque estamos aqui de terno e gravata. Você gosta, senador? Eu até ia pedir no regimento, para não ser caçado, igual a maioria está sendo caçado. Eu ia pedir até se pudesse eu não precisar de usar o terno. Inclusive, vim com a minha camisa do Américo, do Cruzeiro, do Atlético. Mas não pode, é regimental, tem que se livre. Exatamente, é. O regimento é obrigatório de seguir. Mas eu, apesar de estar de terno, está aqui. É Minas? É Minas. É isso. Estamos juntos aqui. Minas do lado esquerdo do peito.